Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro Gente, essa é a Mariana Molina Olá, bonita Vocês estão bem? A gente amiga há quanto tempo? 12, 13 12, 14 Eu amo 14 14, 14 anos A gente amiga há 2008? 9 2009 para 2020 13 anos E hoje a gente vai fazer um quiz na amizagem Boa sorte pra gente Obrigada Será que a gente vai sair brigada? Talvez Bem-vindos a mais o Sofia responde Onde eu moraria se pudesse me mudar para qualquer lugar do mundo? Ah, eu sei da Sofia, eu acho Eu acho que eu sei seu também 1, 2, 3 e... Tóquio Ah, não foi Eu moraria um tempo, é verdade É porque morar pra sempre? Ou morar um pouquinho? Pode ser morar um pouquinho? Tóquio Morar um pouquinho, tá Depois voltar pra cá Eu acho que você moraria no mato em algum lugar Não? Que não Tipo, moraria Que tem uma cachoeira Moraria Já te convenceu Que pode ser assim, em Bali Ou pode ser aqui na esquina É, exatamente Exatamente Pode ser Mauá Ou pode ser Indonésia Pode, pode Entendi Se fôssemos para uma festa fantasia Do que eu iria me vestir? Ah, é difícil isso A Sofia não se empenha pra essas coisas É, a Mariana se empenha muito Você acha um pouco um saco Você acha um pouco um saco? Você foi uma vez que eu fui de maiô Lembra? Ah, a Mariana se vestiu de maiô Você tava com uma peruquinha azul Azul É, acho que é isso Não sei Você, Mariana Do que você estava vestida nesse dia? Você só tava com o maior? Estava me expondo Veio anos 80, assim É, pode ser É, meio She's a maniac, maniac Tá, acho que é isso É, acho que é isso O que eu mais gostaria de ganhar de aniversário? Ah, essas perguntas são muito difíceis Porque você nem gosta de presente A Mariana É, pra mim é importante Nossa senhora É mês-versário Parabéns Eu estou de um ano De dois dias Não, mas o meu não é presente É tipo que é lembrada Que escreve uma cartinha Fez um coração Com batom no espelho Tá feito É, exatamente Fez um anelzinho Com a balha Carilho Pôs no dedinho É isso Pra mim tá pronto Você não é um presente Não liga muito Não Você é mais bens Imateriais Emocionais Emocionais E não adianta a cartinha Mari, te amo Não, não Não Por que você me ama? Me ama quanto? Me ama quanto? Quanto tempo você dedica? Quanto tempo você... Você é uma amiga carente? Um pouco Ah, um pouco Um pouco Mas tudo bem Não, tá ótimo Não imagino Eu tô amando Eu acho que seria Um passeio Um livro Você já me deu vários livros Já te dei vários livros É verdade Eu adoro dar livros Um passeio Um passeio A gente vai no zoológico Ai não, velho No zoológico não A gente vai no Um prédio artigo botânico Esse presente que eu quero te dar Essa nova Só vai te ver o mundo Só Que fechada Vale de ficar nada Vale uma trilha Pra Pedra da Gave Tá Não tem presente Eu não dou presente Eu venho visitar Mari, eu escrevo mal um poema E eu leio água, desago a água E tá pronto Qual é o destino Da viagem dos meus sonhos? Jacarei São Bernardo Caio pra Jacarei E eu caio pra São Bernardo Sant André Sant André Sant André Sant André A gente podia viajar junto Pra onde a gente podia viajar junto? Vamos pensar então Num destino pra gente Sabe no lugar que eu fui Mas eu fui muito rápido E eu queria muito ir Noronha Tá pensando de avião? Vamos de barco Vamos de barco Vamos de barco Eu acho que de repente A gente é muito chata, né? Nossa, péssimo Nossa A gente não novoa Não escala Não novoa Nossa Mas também O povo tava esperando Que a gente ardua Até que a gente não pode falar Tudo que a gente já viveu nessa vida Pra ver o quanto a gente é aventureira Qual foi o dia mais especial Que passamos juntas? Ano novo é sempre legal Ano novo é legal É porque a gente não tem Meu Deus, esse momento A gente tem pequenos momentos sempre, né? É, não fica engraçado Nossa vida tá um pouco sem graça De repente É só legal mesmo Mas de especial Eu já não diria Não, a gente já viveu Coisas muito legais Coisas muito boas E coisas muito tristes também Mas sobrevivimos A gente não respondeu Nenhuma perguntou Nenhuma direitivamente Como você me imagina Daqui 10 anos Agora é profundidade O louco Acabada Acabada Destruída Sete gatos Tomando ele bater Completamente medicada Talvez sozinha Mas não deixa o serve de saber Vamos deixar ele achar Que vai durar O que mais? Deus conserva Deus conserva Muitos gatos Muitas prantas Cheia das prantas Cheia das samambaias Cheia das samambaias Coisas de samambai no chão Já com filhos Mas que não gostam mais Da gente Que for embora Com o pai 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 A gente não teve condição psíquica Foi pior Nenhuma Nenhuma Mas agora a resposta bonitinha Ai, evoluída Em paz Eu imagino a gente com filhos Acho que daqui a um tempo As duas pensam nisso Acho que a gente vai dividir momentos Sempre, assim Por mais que a gente fica tempos Um pouco mais distantes A vida A gente tá morando longe agora Mas eu acho que a gente Sempre acha a forma E isso eu acho muito bom na gente A gente fica muito tempo sem se falar E depois Tá tudo bem A gente não é todo dia Não Tem fases que é todo dia O dia todo Mas a gente sabe Se a gente sempre tá ali E a gente pode dar pequenas briguinhas Pequenas Ah, para o da resta Mas tá tudo bem Se eu preciso Aí fala, olha só Durou menos um dia Depois a gente briga Eu preciso de você agora Nossa, ficou muito puta Que o Sérgio atendeu, né Achei uma fala Na nossa última desabença Desabença Tocou o telefone Eu falei Não vou atender Aí o Sérgio atendeu Eu falei Tá de sacanagem Que ela não quis atender É sério que você atendeu Mas ele resolveu Mas me atende Eu tenho medo Eu bloqueei ninguém Por isso Me atende E toda feita, né E toda feita Nem nada Toda que, ó Tô na cadeia aqui, ó O sacado Os gominhos É isso Eu te amo muito Também te amo muito Olha como a gente é lindas, amiga A gente é lindas? A gente é lindas Beijo, gente Beijo Tchau